Música 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 Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Aplausos Não, 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 não Vamos aqui, vamos Vamos aí, um drag Achei É, 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 William, William Excelente, garota Já marca, já marca Olha lá 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 Oh É, 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 é Aplausos Se você gostou desse vídeo, clique em curtir Ah, e não se esqueça de inscrever na TV Palmeiras e assinar o Premiere.